Bate o pezinho, tremendo... Bate o pezinho, tremendo... Esse é o Matheus Reider, o aço do momento. Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu nome Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu nome Eu senti me acabo Meu senti me acabo Se tem minha laggarra bem piranha pra banhe Tem babaca não tem e eu desembarro É só mental Não ta ta copied com careca Tem papaca pra banhe Bate pezinho, ta e mesmo bunt 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 Vai mexer, vai mexer, vai mexer na pôr da dor em cima do papai Vai mexer, vai mexer na pôr da dor em cima do papai No baile da merda Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu santo, 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 Vem virar minha pobre M&M